mais uma vez aqui com você para te mostrar como que é que você ativa o teu chip clica aqui ó é clica aqui em enviar documentos clicou aí clica em enviar documentos aí você vem aqui ó envia essa documentação o contrato chega pra você junto com o chip na tua casa tá aí você envia as quatro folhas tá sob essa documentação uma uma aqui as quatro folhas não precisa ser necessariamente na ordem mas tem que enviar as quatro folhas tá aí você bate foto puxa o arquivo aqui pela lá talvez vá para a galeria puxa ele por aqui e envia clica aqui em enviar folha 1 folha 2 folha 3 folha 4 aí vem aqui é tu RG bate foto da RG também RG ou CNH frente e verso envia por aqui também a selfie de segurança beleza bem feito isso enviou a documentação tá tudo laranjinha aqui ó nesse momento tá azul aqui ó tá azul não enviado quando você envia fica tudo laranja beleza feito isso você volta aqui já enviou que a documentação e você vem aqui e abre aqui um aqui na aba de atendimento aqui ó nessa aba de atendimento você abre aqui um atendimento bem bem simples aqui só para notificar a federal sistema de que você já subiu a documentação tá o chip provavelmente já tá linkado o teu CPF aí você só diz aqui pra eles aqui ó adesão você clica aqui em atendimento que clica em abrir atendimento abrir atendimento tá cadastrar novo atendimento aí você clica aqui ó qual é o assunto adesão você escreve aqui adesão tá escreve adesão e departamento aí você escolhe aqui o departamento aí é ativação né ativação você quer tiver marca aqui ativação do chip marcou ativação aí provavelmente o número do chip já vai estar aqui né já vai estar aqui esse número provavelmente esse número já vai estar aí aí você só faz aqui embaixo aqui é colocar uma observação ó já já subi a documentação estou aguardando a ativação do chip pronto é só isso que precisa fazer e aí é só aguardar que a empresa vai ativar o chip para você ok um abraço vamos junto vamos pra cima